Sete veículos foram destruídos por um incêndio no Vale do Aço. As chamas começaram em uma garagem que ficou completamente destruída em Patinga. A fumaça podia ser vista de várias regiões da cidade e essa fumaça atingiu os prédios próximos ao local. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira vão contar sobre isso. Que incêndio grave, hein, Gisele? Olá, Nico. Pois é, esse incêndio de grande proporção que foi registrado na tarde desta quinta-feira deixou moradores assustados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram pelo menos nove veículos queimados durante o incêndio. Eu, agora, para poder falar sobre este assunto, tive que entrar em um apartamento de uma moradora de um dos prédios ao lado desta garagem. Vou pedir para o Rodney Ferreira mostrar que a gente está aqui nesse apartamento ao lado da garagem, onde os ônibus foram completamente destruídos durante este incêndio. E o Corpo de Bombeiros teve aí uma hora, mais ou menos, aproximadamente, para conseguir debelar as chamas e fazer o rescaldo. De acordo com os militares, foram utilizados mais de 30 mil litros de água, tiveram apoio do caminhão-pipa também, da Uzi Minas. E as causas deste incêndio, Nico, elas ainda serão investigadas pela perícia da Polícia Civil. Não se sabe por onde, quais seriam as causas deste incêndio. Olha só, destruiu completamente a fachada também dos prédios ao lado. Na hora, os moradores tiveram que serem orientados a saírem dos prédios, porque realmente havia aí riscos. Ao meu lado aqui, eu vou conversar com a Celeste. A Celeste é moradora de um dos apartamentos, de um dos prédios aqui. Celeste, você não estava no momento do incêndio, mas quando chegou aqui, qual era a situação que você encontrou? Boa tarde. A rua interditada, o Corpo de Bombeiros, a polícia, e a fumaça muito alta, acima do prédio que é aqui do lado, que é maior do que o meu. E ficamos lá por volta de mais de uma hora, muita gente. E, mais tarde, os bombeiros liberaram para eu entrar, eu entrei, e vi a vidraça quebrada, o ar-condicionado danificado, o motor do ar-condicionado. Muito calor, muito calor. Fiquei com medo de ficar aqui dentro e cair alguma coisa. E muito cheiro de borracha queimada, os pneus, muito plástico, com certeza. E só peguei algumas coisas e fui embora. Você teve que dormir em outro lugar? Eu dormi em outro lugar, porque não dava para dormir aqui, o cheiro era muito forte. O Corpo de Bombeiros também utilizou a nossa mangueira de incêndio para ajudar a debelar o fogo. Quando eu cheguei, os bombeiros estavam na janela do meu apartamento e na janela de cima, com as mangueiras deles e do nosso prédio também, que a gente tem a mangueira de incêndio aqui. Foi assustador, né, Celeste? Foi muito assustador. E a multidão também assusta a gente, os comentários assustam a gente, cada um fala uma coisa e isso é muito ruim. E esses veículos aqui, eu não sei se eles são veículos de descarte ou se eles são veículos porque eles entram e saem alguns, né? E já vi muitas vezes vindo aqui tirar peças para levar para consertar alguns. Também via que os painéis de alguns veículos acendiam, apagavam a luzinha tipo... Era uma garagem que estava em movimento. Em movimento. Só que eles movimentavam assim, tirando um veículo, botando outro, tirando peças. Celeste, o susto foi grande, mas não teve vítima, foi menos pior, vamos dizer assim. Menos pior, não teve vítima, graças a Deus. Só prejuízos materiais, mas acho que Deus estava presente aqui para tirar todo mundo que estava aqui. Acho que só tinha duas pessoas no prédio, mas saíram há tempo. Então, assim, que eu saiba como eu estava fora, eu não sei se havia mais gente aqui no prédio. Obrigada, Celeste. O Nico, antes de os moradores serem liberados para retornarem para os seus apartamentos, a defesa civil também de Patinga esteve no local, fez uma vistoria. E só depois que não havia, descartou qualquer tipo de risco para os moradores, é que eles puderam retornar para os apartamentos. Como eu disse no início, as causas do incêndio ainda serão investigadas. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral.